Qual dúvida que você tem nesse quesito agora? Porque a gente chegou, colocou o perfil Eu acho que o mais treta é colocar perfil, né? Se o perfil caiu, você tem como ver aqui, ó Postagens passadas, entendeu? Aqui, ó, nas bolinhas verdes aqui, ó Se tiver vermelha, porque não entrou a sua postagem Ou o perfil caiu, ou bloqueou Alguma coisa aconteceu Top ou não é um negócio? É louco ou não é um negócio, bicho? É louco Tá, ela vai te mostrar mais alguma coisa aqui, tá? Aqui no Book Link, ó, Book Upload Aqui, tá vendo aqui? Aqui são imagens, vamos supor, pra abastecimento O que eu faço geralmente Eu consigo colocar um arquivo que eu já coloquei, vamos supor Nos dias anteriores, mês passado Eu consigo colocar novamente Nos determinados grupos que eu queira Então eu deixo salvo aqui E daí, vamos supor, eu vou utilizar esse arquivo Isso aqui é mais utilizado pra páginas, tá? Porque no seu trabalho de vídeo monetizado Não é utilizado Mas quando você tiver páginas Que você postar imagens Card de imagens Aí você vai usar isso aí É, você usa Entendeu? Aí você usa isso aí Tá?